Alessandro esticada lá na direita, Bustos, domina, protege, marcação do Capixaba, de novo o D'Alessandro, tentou passar pelo Felipe, ficou no chão, Bustos, tá valendo, dois na marcação em cima dele, D'Alessandro, tentou o domínio, ficou livre, perna esquerda! D'Alessandro, pra deixar tudo igual, final do primeiro tempo, ídolo na despedida dele, com emoção lá na frente, lá em cima, comemoração do todo Beira Rio, D'Alessandro.